Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a importância de nos alimentarmos corretamente. Então vem comigo que eu vou te explicar tudinho. Música Vocês já sabem que nós precisamos fazer várias refeições durante o dia. O nosso corpo nos avisa quando nós precisamos de nutriente, através da fome. E aí nós precisamos nos alimentar. No mínimo nós devemos fazer três refeições diárias. O café da manhã, o almoço e um jantar. Tais, você está comendo biscoito de novo? Eu já te falei que é das crianças esse biscoito. Mas eu sou criança! Mas Prô, por que nós precisamos nos alimentar? Porque é através da alimentação que nós crescemos e ficamos saudáveis. O que nós comemos define a nossa saúde. Além disso, os alimentos fornecem energia para nós realizarmos as nossas atividades. Então se você brinca muito, você precisa se alimentar bem. Porque ao brincar você gasta muita energia. Até mesmo dormindo você gasta energia. Você sabia disso? É bem pouquinha, mas mesmo assim você gasta. Os alimentos, então, são divididos em grupos alimentares, de acordo com os tipos de nutrientes que eles nos fornecem. Os nutrientes podem ser carboidratos, proteínas, sais minerais, lipídios e vitaminas. De acordo com o tipo de nutriente que o alimento contém, então eles podem ser divididos em Alimentos energéticos, são aqueles que nos fornecem energia. Então são os carboidratos e os lipídios. Os lipídios são mais comumente conhecidos como gorduras. Você quer exemplos desses tipos de alimentos? Carboidratos, então, são, por exemplo, a batata, o arroz, o pão, o macarrão. Como exemplo de lipídios, nós temos os óleos, as gorduras e as ceras. Outro grupo de alimentos é o grupo dos construtores. Mas o que é um alimento construtor? O que é construir, segundo ano? É fazer alguma coisa, montar alguma coisa. Então os alimentos construtores são responsáveis por nos formar, por nos construir. Então nós precisamos desses alimentos para compor a nossa musculatura, os nossos ossos, para nos ajudar, na verdade, para ajudar vocês a crescer. Esses alimentos são ricos, então, em proteínas. Você quer exemplos? O feijão, as carnes, a ervilha, amendoim, ovos e leite são exemplos de alimentos construtores. E por último, nós temos os alimentos reguladores. Alimentos reguladores são aqueles que vão controlar o funcionamento do nosso corpo. São as vitaminas e os sais minerais. Então, todo o nosso corpo funciona corretamente por causa desses alimentos reguladores. Como abacate, come para ficar bonito. Abacate. Eles ajudam o nosso corpo a funcionar corretamente. Então, até mesmo para ir ao banheiro, você sabia que você tem que comer alimentos adequados que vão fazer o seu intestino funcionar legal? Como exemplos, nós temos as frutas e as verduras. Para finalizar essa aula, eu gostaria que vocês fizessem as atividades das páginas 9 e 10 do livro didático 3 de vocês. Vocês não precisam... Atenção! Essas vocês não precisam me enviar, tá? Mas façam a da página 11. É uma atividade prática bem legal. Vocês não precisam fazer nesse momento. Vocês têm a semana inteira para desenvolver. Aí, tirem fotos dessa atividade. Façam um relato do que vocês viram. Então, quais alimentos têm mais ou menos gordura. Na página 11 está essa atividade. Lá está explicando certinho como ela deve ser feita. Então, façam as atividades também na página 11. E essa sim, atenção, vocês devem me enviar. A nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Nós nos vemos na próxima semana. Um beijo e até lá!